Whatsapp, Whatsapp Chupa Flavinho Chupa Flavinho Chupa Flavinho Um abraço pra todo mundo aí Tamo junto É o Fabio Carilli Que tava dirigindo, é o Carilli Cara, ontem foi vivendo uma sala de aula Hoje é numa turma escolar Cara, o Chupa Flavinho Tá tomando proporções Isso vai entrar na cabeça das crianças Você que tá na faculdade, você que tá No trabalho com muita gente Você que tá no almoço de família Para a palestra Junte multidões Chupa Flavinho, vai tudo pro ar É a Xuxa comunista É a nossa Xuxa de vermelho e barba É a nossa Xuxa de vermelho e barba Vamos fazer o seguinte Hoje tem Corinthians ao vivo Exclusivo e exclusivo aqui, Pascoal Zito A partida de 19 horas e 30 minutos Corinthians E Vitória Valendo a classificação Pra próxima fase da Copa do Brasil Fiel, torcido Corinthians Torcido Vitória Só aqui hoje, hein Aqui, na Arena do Corinthians O time tá escalado? O time do Corinthians Está escalado E o Mano E o Mano tá de parabéns Acertou Ele falou Pedrita e Xuxa Ah, mas tá Vem Mano botou uma pressão Mas tem uma informação aí, Pascoal Se possível, eu gostaria que o senhor Averiguasse Uma informação social É que houve uma reunião Inclusive do Duílio Com o Carilli Pra que algumas situações ali Fossem colocadas Isso, é interferência Diretor escalando o time Fala direito Você vê que causa interpretação Explica direito Sabe por quê? O negócio é o seguinte Diretor escalando o time Tem que utilizar muita base O Corinthians, ele tem feito aí Contratações de jogadores Que alegam serem promissores O Fecin que tá chegando Vai jogar no sub-20 Então, o Fecin O Fecin é o tal do Fecin Aquele que jogou com o Matheus Matias Isso, isso O Matheus Matias tá no Corinthians Há três, quatro meses Até agora não pisou em campo Não pode jogar Copa do Brasil Ele podia jogar outros campeonatos Como ele já foi Inclusive relacionado Pra sentar no banco E não foi utilizado Então, o Pascual Ele pode jogar no Brasileiro No Paulista A situação do Pedrinho Eu até acho que o Pedrinho Poderia começar no banco Porque o Carilli Já tem um time montado ali Inclusive com o Matheus Vittal Com o Jadson, Rodriguinho e Romero Hoje vai evitar no banco O Matheus Vittal Perdeu a posição pro Pedrinho O resto do time continua igual É Cassio no gol Você vai ter ali o Mantua na direita O Balbueno, o Henrique O Cid e o Kley Aí você tem aquela dupla de volantes Ali com o Gabriel e Maicon E aí você tem aquela linha lá Com o Pedrinho Com o Jadson, Rodriguinho E o querido Romero Lá na esquerda Querido Romero Mas é que tá, Pascual O negócio é o seguinte O Pedrinho até poderia começar no banco Mas é nítido Que ele tem que entrar mais Nas partidas O Carilli aposta em Marquinhos e Gabriel O Carilli aposta em Danilo O Carilli aposta em Emerson Sheik E o moleque Que entra e incendeia o jogo Nunca tem chances Você sabia que dois Eu sigo imaginando o seguinte Dois empresários italianos Estarão vendo dois emissários O Corinthians Sem títulos Porque esse aqui não viveu a época ruim Não Esse não viveu Eu peguei ainda É mal acostumado Eu peguei Esse é mal acostumado Nós pegamos o Eu queria ter Eu queria ter uma máquina do tempo Pra pegar esse cidadão Força de 70 Jogar lá Lembra do túnel do tempo? 60, 70 Jogar esse cidadão aqui Em 73 Não, não Olha, final dos anos 60, 50 Faz medir Até 77 Até 77 Você teria dado um tiro na cabeça Não, claro que não Mal acostumado O torcedor do Corinthians Ele não vive de títulos Ele vive de Corinthians Ele está fazendo tudo certinho Coxinha Ano sim, ano também É campeão É o atual campeão brasileiro Bicampeão paulista Não tem dor de barriga no Corinthians Não tem dor de barriga no Corinthians O cara reclama o tempo inteiro Não tem a base Contrata errado O técnico tem que ter grifo Tem que jogar não sei quem Tira o goleiro Porque tem o Pacaembu Porque é Itaquerão Porque não sei o que lá O jogo pode ir pro Corinthians O goleiro que não pode tomar duas É o setor leste É o setor leste Não lembra Não lembra isso Isso que o Sormani Isso que o Sormani está falando Também tem um fundo de verdade Tem uma geraçãozinha aí Tem uma geração aí Eu vejo Essa geração coxinha Que torce do Corinthians Eu vejo na minha casa também Perde um título Perde um jogo Perde um jogo Parece que caiu Eu tenho um ali Que o Pado vai ganhar Nós estamos analisando Absolutamente tudo Primeiro Sormani Eu estou analisando Eu estou analisando Os fatos Eu não estou falando aqui Como torcedor Eu sou torcedor do Corinthians Eu sou torcedor do Corinthians Assumido Não preciso esconder Mas eu não estou falando aqui Como torcedor Estou falando aqui como analista Eu espero que vocês acompanhem Os jogos do Corinthians E não ataquem Por atacar Porque por exemplo Os jogadores Que tem entrado na partida Vamos lá Os caras que saem do banco E tem entrado Marquinhos e Gabriel Vocês acompanharam as partidas Que o Marquinhos e Gabriel entrou? Desde que ele chegou no Corinthians Jogou bem? Nenhuma Emerson Sheik Vocês tem acompanhado As partidas que ele tem entrado? Sim Tem jogado bem? Não, não Deixa ele falar Ele está se afundando Ele está se afundando A retórica A pergunta é retórica Eu tenho uma resposta Não, não está jogando bem Marquinhos e Gabriel Sheik Danilo Tem entrado e tem jogado bem? Tem entrado? Não, também não Não, não Ele entrou no campeonato paulista também Ele foi decisivo contra o São Paulo Corinthians Sem mais perguntas Tudo que ele está falando Ele percebe Não pode jogar o Sheik Não pode jogar o Marquinhos e Gabriel Não pode jogar o Danilo Não é isso O negócio é o seguinte Não, é isso O único cara no banco Que quando entra Põe fogo no jogo É o Pedrinho Porque agora o Matheus Vital Ele tem jogado como titular Mas é um cara que quando saia do banco Ele também entrava bem Então a situação é a seguinte Pedrinho, Matheus Vital Esses caras tem que ganhar um pouco mais de rodagem Esses caras tem que atuar sempre Porque o Danilo não tem jogado bem Porque o Danilo não tem jogado bem Porque o Danilo está machucado Mas o Pascoal Ele machucou agora Mas ele tinha entrado Deixa eu fazer uma pergunta Marquinhos e Gabriel Pasmem Ele tem chances de jogar E nunca corresponde Deixa eu fazer uma pergunta O Anderson Sheik e Iden Então eu sou a favor de colocar para jogar Quem entra e corresponde Quem está com fome É isso Quem está com fome Eu quero lançar aqui no programa Isso não é corrente É analisar o futebol Hashtag Exatamente Em cima disso eu estou falando Hashtag Quem você prefere como técnico do Corinthians Hashtag Carilli Ou Hashtag Mano Espera aí Você está falando de uma grande bobagem Primeiro Uma grande bobagem Porque você está querendo escalar o Corinthians Eu não tenho pretensão Claro que tem A pergunta que o senhor deveria fazer Se o senhor fosse um mínimo imparcial Um mínimo Não precisa ser muito não Se o senhor tivesse um mínimo de imparcialidade O senhor poderia fazer a enquete da seguinte forma O torcedor do Corinthians Quem vocês preferem que entre Quando tiver a possibilidade Marquinhos, Gabriel ou Pedrinho Está dando errado? Pergunta isso Está dando errado? Pergunta isso Deixa o povo votar Está dando errado? Não me põe outro Carilli Porque eu gosto do Carilli Está dando errado? Eu acho um excelente treinador Eu acho um excelente treinador Então acabou Mas ele não está imune à crítica, Sormani Então acabou Ele não está imune à crítica Ele ganha É que vocês gostam de puxar o saco Eu não puxo Eu não puxo Eu elogio quando eu entendo Que é pertinente o elogio E eu critico quando eu acho Que é pertinente a crítica também Não, não tem É isso que eu falo Agora, você tem que voltar Os seus olhos críticos Para quem não está jogando bem Para a time Não, não, não Não, Corinthians Vamos ao time Por exemplo, São Paulo Não está jogando bem O Santos não está jogando bem O Vasco não está jogando bem Será que o assunto é Corinthians? O Inter não está jogando bem Você tem que esquecer elogios Ao Corinthians Porque é o time que ganha tudo Quatro jogos que venceram o Corinthians Sabe o que é engraçado? Sabe o que é engraçado Com esse programa? Calma Quando eu elogio o Corinthians Quando eu entendo Que eu devo elogiar Porque eu entendo ser pertinente Está falando que é corintiano Olha lá Eu nunca falei isso Vivem falando e ficam com olhares Você fala isso? Está vendo? Depois não quero que a gente critique Quando eu venho falar alguma coisa Por exemplo O Castro tem que ser o terceiro gol Está vendo? Depois não quer associar A imagem de corintiano Já ouvi inúmeras vezes Eu nunca falei isso Já ouvi O senhor pediu para sair Eu falei Foi metero Não viveu os tempos Que o Corinthians não ganhava títulos É Isso eu falei Eu elogio Eu elogio Eu critico da mesma forma Que eu entendo que é pertinente Você já pensou? Eu não fico pagando o palco a ninguém não Nossa Imagina Na mesma redonda da TV O torcedor do Corinthians Ele não vive de títulos Ele vive de Corinthians Zé Italiano Zé GB Era palmeirense E o Perão era santista E imaginou? O Petra era são paulino Enlouquecia Ele enlouqueia Gente O mano não poderia morar em edifício Porque a chance de ele se jogar E se matar Era muito grande Não ganhava de ninguém De ninguém Agora ganha tudo Agora o jogo Nada pressa Ele está dizendo que ele está reclamando De barriga cheia Está reclamando de barriga cheia O que dirá o torcedor do Vasco? Onde vocês ouviram eu falar Aqui que nada pressa Não, não é que você não fala Você só critica É que você só critica Isso é verdade Só critica Eu elogio Eu elogio Porque eu sou corintiano Quando eu critico Eu critico Faz o elogio Vamos ver O Corinthians é um time Que com pouco tem feito muito Há muito tempo Há muito tempo O Carilli Ele tem méritos De conseguir fazer O que o Cristóvão Borges Não conseguiu O que o Oswaldo de Oliveira Também não conseguiu O Carilli conseguiu Unir o grupo Não, pelo contrário O Carilli conseguiu Unir o grupo Ele conseguiu modificar Algumas peças aí E o grupo correr por ele Sossega, gente Não, sossega O cara sabe o que faz Todo ser humano Ele merece críticas e elogios Porque ele vai errar E vai acertar Quando ele errar Você critica Tá errando? Tem errado Quem é o Mano Paulo Paulista? Não importa Quem foi o campeão O Brasil Como é que tá O Corinthians da Libertadores? Pai do céu, cara Não fala a palavra não Não vai na onda dele É melhor Toma água Toma água Vai na água Vai na água Tem a dele Tem a dele Eu te dou a aguinha dele Peraí Peraí Não vou dar água Dá na boquinha dele Não, não, não Vou botar na caneca Acabou mesmo a água Ele tá na seca Vai dar um açúcar pra ele Parece que você tá no deserto Não tem nada na sua cara Toma água O cara que desestabilizou Você tá arrebentado Vai na minha Toma água Ele te arrebentou Você começou A torcida do Corinthians Tá comigo Faz uma enquete aí Pergunta Quem vocês preferem aí Pedrinho ou Marquinhos Gabriel É que você começou Vamos seguir Vamos fazer uma outra enquete Peraí 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 Torcedor do Corinthians Quem você prefere no Corinthians? O Carilho ou o Jair Ventura? Responde O que tem a ver uma coisa com a outra? Você tá reclamando O que tem a ver você com as calças? Você tá reclamando no técnico Isso não trabalha no técnico Eu tô reclamando pontualmente De uma escalação Que ele muitas vezes não utiliza Com o Pedrinho de titular Ou o Pedrinho entrando frequentemente Bom, ele vai pro jogo hoje Sabe como é que resolve isso, mano? Qual é a escalação do Corinthians hoje? O senhor, mano Ele não sabe Ele já deu a escalação? Eu já Eu me equivoquei, mano Cássio Cássio Mantuan Cássio Mantuan Henrique Não, Henrique é Balboena e Henrique Com o Sid Clay na lateral esquerda Mas tem mistério Olha, olha, olha É fácil O time você é cama O Corinthians usa esse cara De 1 a 11 Como se dizia antigamente? Do mesmo jeito que você recitava Batatinha quando nasce Esparrama pelo chão Você entendeu? Olha a mesma coisa E por que que o Mano? Eu não gosto de nada A novidade hoje é o Pedrinho Com o Matheus Vital Você colocaria o Matheus Vital no banco? Você concorda comigo? Eu começaria com o Matheus Vital Eu colocaria o Pedrinho no segundo tempo Mas ele optou pelo inverso Olha o que ele acabou de falar Olha o que ele acabou de falar Ele está até agora brigando O Pedrinho ser titular Não, não, não Agora ele vai colocar o Matheus Vital E deixar o Pedrinho no banco É porque muitas vezes Vocês gostam de gritar E vocês não ouvem O que os outros falam aqui Não deturbe o que eu disse Sormani O que eu disse aqui A semana inteira É que o Pedrinho podia ser Muito mais utilizado Do que ele vem sendo O Carilho optou hoje Pela titularidade do Pedrinho É pertinente também Porque é um jogador Que merece ser titular do clube Mas eu acho que o Pedrinho É aquele jogador Para entrar no segundo tempo E incendiar o jogo Aliás eu queria pedir outra coisa Além de água Porque hoje não está dando Deixa eu falar um negócio O Pedrinho tem que ser titular Ponto Matheus Vital também Matheus Vital tem que jogar Ponto E Romero? O Marquinhos e o Gabriel Hoje Não tem a menor Mas tem que jogar O Matheus Vital ou o Romero Agora o Sormani Falou que ele quer derrubar o Carilho Agora o que o Sormani Fala que ele tem A razão dele Que você as vezes não percebe É um baita puxar saco O Sormani também Não sou não Até porque você sabe Que minha relação com ele É péssima Deixa eu falar com você É que você Todo dia Desce o pau Não, não desce o pau Eu tenho um amigo meu Eu tenho um amigo meu Que ficou agora morando Morou muitos anos Morou 15 anos em Oslo Se ele chegar Oslo Oslo fica onde? É Todo mundo sabe Não é Não, não, não Não é Tá louco Nunca jogou o Oslo Como diz aquele amigo meu Foi repórter É Norégua E esse amigo meu Que chegou O Jakobsen Jakobsen? Jakobsen Foi a judeu O Norueguês Ele falou o seguinte Para mim Gente, o Corinthians Está na fila ainda Faz 64 anos Que o Corinthians Não ganhei Falei Não, você está louco Por quê? Pô, liguei Eu ainda estou com o português Ruim e tal Que eles acostumam Mas eu só critico O Corinthians todo dia Ah, mas tem que ter A paciência Esse programa O que me conforta Flavio É que eu saio daqui Eu vou pra casa Eu não vejo mais esse É que daqui a pouco A gente vai pra Rússia Eu vou dormir no IBC Não Vou dormir no IBC Nem na Fã Nem nada Você não vai dormir Tudo vai ser um voo Eu vou transmitir online Nosso voo Não pode Não pode Não, eu estou com um esquema bacana Deixa eu falar um negócio Vamos ver O avião é caro Presta atenção O Rodriguinho Ih, para, mano Você pega só coisas materiais Isso é bobagem Olha, deixa eu falar Vamos gravar isso Tem que gravar isso também Deixa eu falar Deixa eu falar um negócio Para Por favor, Flavio Por favor, pare Desculpa, desculpa Vamos fazer o seguinte Perguntar para o Rodriguinho O Flavinho Se ele prefere Se ele tiver que escolher Se eliminar pelo Vitória E ganhar do Palmeiras Eles ouvirem esse velho Vamos ouvir o que o Rodriguinho falou O Rodriguinho também O Rodriguinho deu uma Uma estiringada aí No calendário de futebol brasileiro O Rodriguinho já sempre Boas entrevistas, Pascoal Vamos ver Muitas vezes O corpo não aguenta, né Então você começa Você nem se recuperou Das dores que você está sentindo De um jogo para o outro E você já tem que Estar lá de novo, né Então a gente tenta Fazer mágica aqui O departamento médico Tenta Fazer de tudo Para Para conseguir Nos recuperar Para outro jogo Quem vê futebol de fora Acha que é tranquilo Ah, três dias para descansar Deve estar tranquilo Não é assim A intensidade é muito alta Então Muitas vezes você não consegue Você pensa Mas seu corpo não vai Então é muito complicado Realmente Mas infelizmente É a tabela, né A Copa do Mundo Espreme o calendário E tem que ser feito isso Não sei Nós temos vários campeonatos Pelo ano Mais três, né Se não me engano E Muitas decisões Pela frente, né Hoje Amanhã é a Copa do Brasil Daqui a pouco é um clássico Daqui a pouco é Libertadores E fica complicado Você Você pensa Eu vou poder ficar de fora Quando? Mas você não tem uma ideia Porque todo jogo é importante, né Mas as pessoas Têm que entender Que muitas vezes O corpo não aguenta E você tem que pedir um descanso Para você não se machucar Não se prejudicar Nem prejudicar a sua equipe Se fosse para você escolher Você preferia a escalação A A classificação Na Copa do Brasil Ou uma vitória no derby Olha A Copa do Brasil É um campeonato Que é importante para a gente Que é uma premiação Muito boa para o clube Que é um tiro curto Que podemos Ser campeões De um campeonato Muito importante Em pouco tempo Ou em poucos jogos Então Não tem como A gente Poupar jogadores Numa competição Tão importante Quanto essa Lógico Campeonato Brasileiro Queremos o máximo De pontos possíveis Mas Eu prefiro Passar na Copa do Brasil Do que Ter uma vitória Num clássico Porque só nos daria Três pontos Que beleza Pode ser importante Lá na frente No final do campeonato Mas ainda tem muita coisa Para rolar no brasileiro E nesse momento O mais importante É a Copa do Brasil Aí o Rodriguinho Calando Oswaldo Pascoal Calou Oswaldo Pascoal Ele falou Se tivesse que escolher Prefiro passar Para a Copa do Brasil Que ganhar do Palmeiras Domingo Tem condições De recuperar na frente Agora você vai mudar Não, eu não mudo nada Eu não falei nada A respeito disso Aliás o Mano Falou muito hoje A respeito do Corinthians Vocês não sabem Que é um Corinthians Palmeiras Vocês não sabem Que é um Corinthians Palmeiras Toda hora E esse Esse papo E esse Corinthians Palmeiras É Corinthians O jogo será Entre Corinthians E Palmeiras Na Arena do Corinthians Taquerão Com todos os ingressos Vendidos Como hoje Todos os ingressos Vendidos Até domingo Venderá todos os ingressos É Corinthians Palmeiras Mas eles não têm ideia Eles não têm ideia Do que é um Corinthians Você nunca foi Você nunca foi No Corinthians Palmeiras Fala a verdade Você já entrou O Corinthians e Palmeiras É maior do que Real Madrid Deixa eu dar uma informação Deixa eu dar uma informação Mas o Rodriginho Tá certo Eu acho que tá certo Claro que tá certo O Corinthians e Palmeiras Ele tem um retorno E vai Tá É importante Se o Corinthians Por exemplo Perder de goleada O torcedor vai ficar P da vida E com razão Porque é um super clássico Agora Pensando no jogo Dessa noite O Corinthians Ele tem um Grande problema Pela frente E tem nome E sobrenome Wagner Mancini Está lá no banco De reservas Em 15 jogos Em que o Mancini Enfrentou o Corinthians Foram 3 vitórias Do Mancini 9 empates E apenas 3 derrotas Só 1 Calma Calma Não, mas tá bom Calma Tá sempre dirigindo Um time menor Exatamente Só 1 Só 1 derrota Para o Corinthians Nos últimos 10 jogos E o último Na arena do Corinthians Conta que foi Ele ganhou 3 Empatou 6 E perdeu Uma vez só Então Ele sabe Como parar o Corinthians Logo na escalada Você quer que eu fale de novo Para vocês pegarem Editar direitinho Olhando para a câmera 1, 2, 3 Ele sabe como parar 1, 2, 3 O Wagner Mancini Sabe como parar o Corinthians Você leu o PP? Não, mas não Ficou Tá muito canastrão Tá muito canastrão Fala com interrogação Adiante desses números A gente conclui Que o Wagner Mancini Sabe como parar o Corinthians É, isso ficou bom Mais uma Só para garantir Mais uma para garantir Mais uma para garantir Vamos falar olhando para o mano Isso Espera aí Dá para ver Não, 1, 2, 3 1, 2, 3 O cara não pode ser tão ridículo Então assim 3, 2 Dá para ver Que o Wagner Mancini É um técnico Que sabe como parar o Corinthians Boa Ficou legal Tá garantido Essa ficou legal A primeira achei melhor A anterior Mas se quiser outra Essa também pode Mas a primeira A primeira estava muito canastrão Olha o Fran A primeira estava ruim O Fran O Fran Papai Ordano O Fran está aqui da gente Opa Como é que é o nome dele? O Fran Papai Ordano Tá com tempo, hein, Fran? O Fran O Fran estava fazendo o tweet aqui Esse tem tempo Olha, o Benjo O que o Mano está falando está certo O Pedrinho tem que ser titular Vital é imediato Na reserva do Jadson Mas também tem condições De ser titular Marquinhos Gabriel Não mostrou ainda Com a camisa do Corinthians Mas é verdade Mas o Mano não quer o Pedrinho Ele quer o Pedrinho no banco Entrando no Jogo Eu quero saber o seguinte Quantos anos tem o Fran? Eu não conheço o Fran O Fran tem 54 54 Ele também É neocorintiano também Mais ou menos a idade do Benjo É neocorintiano De 54 anos Não, não, não Ele nasceu em que ano? 64 64 Nasceu em 64 Começou Nos anos 70 Começou Nasceu em 64 Com 74 Ele tinha 10 anos Com 3 anos ele viu o Campeão Ele já viu o Campeão Já viu É o outro, né O Coritiano Fran Fran Eu também sou Você também é coxinha Fran Você Mano Vocês não viram Vocês não pisaram no bar É isso que você fala? Não amassaram o bar Não amassaram o bar Vocês não fazem ideia Do que era o Corinthians Agora reclama de tudo Reclama de tudo Não, mas ninguém está reclamando agora Ah, o Fran está qualitando também Não, mas deixa eu te falar O Pedrinho Que o Pedrinho tem que ser titular Isso é Fran, um grande abraço Se a gente estivesse falando do Flamengo Eu falo assim O Paquetá tem que ser titular Mas a proporção é Mas o Flamengo é pertinente Ele não ganha nada Sim, mas ninguém está falando Que o tem que mandar Ninguém está falando Ele conseguiu Ele perdeu o campeonato carioca Para o Botafogo Aí tudo bem Você entra aqui e vai assim Como é que pode? E não sei o que Esse tem que ser titular Aí faz sentido Agora Escalar o Corinthians É, me surpreende muito Se o Fabio Sormani Utilizar essa frase O Flamengo não ganha nada O Flamengo Ele foi campeão Da Copa do Brasil Não faz muito tempo E o ano passado E o ano passado 2013 Cinco anos Chegou em duas finais Ele não Ele faz três meses Que eles ganharam O campeonato paulista Ele já está entediado Não um mês que acabou Imagina o torcedor do Flamengo Não estou entediado Que não ganha um campeonato importante Há cinco anos Eu queria ver o Corinthians Há cinco anos Sem ganhar nada Foi a semana passada Foi a semana passada Que o mesmo cidadão Aqui disse o seguinte Chegou em duas finais Não dá pra falar Que o trabalho no passado Foi ruim O trabalho foi bom Ah, tá Então você não sabe Por que a partir do momento Que você vai dizer Que o trabalho foi bom É que pra você Só serve O contrário O senhor tem que usar A sua régua A sua régua Pra medir as duas situações Régua Aqui que é régua Régua O senhor tem que usar A sua régua Pra medir as duas situações É verdade Uma trena Pra medir as duas De trena Fica só assim Quotas forças tem no BD Não precisa de mais Do que mais Aquelas Madre Pita Deu Com quatro De brinde É de três Quatro Os forinhos Tem no Mictório Pascoal Zero a zero Hoje é o que? Zero a zero É pênalti É pênalti É pênalti Qualquer empate Não tem mais Gol Qualificado Quanto vai dar o Corinthians Se ele chegar na final? 50 milhões 61 milhões Quem entrou agora Quem está desde o início Vai 67 milhões Se bater campeão Mas não dá Só 61 milhões Hoje Hoje pra passar e fase São três milhões Só pra passar e fase São três milhões Hoje O campeão Só na final Jogar na final Ganhou Leva 20 milhões Agora o Pascoal O Pulis Não ganha quatro jogos Vem jogando Deu uma caída Por isso que o mano Tá preocupado Bom Aí você vai Ao encontro Do que disse o mano Até agora Ao encontro Agora não estou descendo a rifa Não, ele está indo Ao encontro O Fabio Carilli Não está querendo Não O Fabio Carilli Como treinador de Corinthians Nunca ficou cinco minutos Não Ainda não E ele já está Espanando nas coletivas Já não está sendo mais O Fabio Carilli Paz e amor Ah, isso eu não reparei Ele fez uma Fizeram uma pergunta Pra ele Não lembro quem foi Repórter no domingo Fizeram uma pergunta Pra ele Por que o Danilo Saiu Se foi por alguma lesão Ou se foi por opção tática Ele, ó Não tem nem que explicar Foi por lesão Ele sentiu É o tipo de resposta Que ele não dava Ele não dava Irmão, Caio Você tem que ter Da sua esposa No seu lar Entrevista coletiva De treinador Lógico, irmão É piroteio, mano É bomba de Gaza, Pascoal É bomba de um lado E bomba do outro Assim que é bomba Mas a pergunta Não foi bomba A pergunta não foi bomba A pergunta foi tranquila Depende Depende A bomba cai no seu quintal Você pode deixar O repórter de jornal O repórter de imprensa Escrito Às vezes ele não viu Porque saiu E aí pergunta pro treinador É uma pergunta normal É isso que ele tá dizendo Mas você, Fabinho Que já, inclusive Já fez várias coletivas Você sabe que muitas vezes Ali já tem aquele negócio Da retaguarda O cara já sabe Ali que já tem Alguma coisa retroativa Já teve também Ali uma outra capriciola Esse cara aqui é teu primo Tem O Rubro Negro Júnior Por quê? Bem, já não acredito Que eu ouvi um absurdo desse Jogador falando Que o corpo não aguenta É brincadeira Tive que rir Ele fala Ganhando salários Que ganham A alimentação que eles têm Qualidade de vida Não aguenta jogar futebol Para de mimimi Não, isso foi o Rodriguinho Que disse agora Que ele teve que pedir Uma pausa Porque ele tava cansado Ele falou Quero ver ganhar 900 pau Trabalhar sol e chuva direto Mas tem razão, cara Eu uso esse discurso Não é porque o jogador De futebol ganha bem Que é uma condição Alguns Porque a maioria Não é isso É que a gente vê Ah, você viu O que disse Não é porque Alguns jogadores De futebol Ganham bem E tem uma condição Uma estrutura bacana Os caras não são mágicos Mas peraí A questão é 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 Os caras não são Máxicos Mas peraí Eu vou concordar Com o nosso telespectador Eu utilizo essa frase Com frequência E repito Não tem problema nenhum Vamos lá Não sou populista não Eu sou verdadeiro O atleta antigamente Ele jogava de terça a quinta Sábado ou domingo Ou seja Ele jogava três vezes na semana E ele não tinha aí O respaldo que ele tem hoje Com relação a fisiologistas Material Nutricionistas Material de qualidade Antigamente Uma bola encharcada Num jogo que Joveu pra caramba Ela chegava a pesar Três quilos Se tomasse uma bolada No peito Quando você tivesse Uma barreira É capaz de ser Uma parada cardíaca Imagina o Eber Chutando uma volta No peito do Flavinho Eu queria ver Eu queria ver Uma volta hoje Então vamos lá É isso que eu estou falando A chuteira hoje Pesa menos Do que pesava antigamente É muito mais confortável Do que era antigamente Camisa Que era de algodão Que no final do jogo Pesava três quilos Porque ela estava molhada Hoje em dia Ela pesa aí Oitenta gramas Então não é clichê É a verdade O jogador hoje Ele joga duas vezes por semana Ele tem suplementação alimentar Que não existia antigamente Pra recuperar mais rapidamente Mas Benjamin Ele é um atleta profissional Ele é um atleta De alto de volta Bem mais corrido Não estamos nem no meio do ano Pascoal E os jogadores já estão cansados Vai ganhar um salário mínimo Por mês Trabalhar duas horas por dia Vai bater uma laje Vai bater uma laje Isso é estatístico Hoje corre entre nove E onze quilômetros por jogo Tem cara que ia andar isso Porque não tem condução Pascoal E no outro dia Estava trabalhando Quatro Não Corria tanto Seis Seis Não Hoje os caras tem muito mais intensidade Mas é normal Pascoal Hoje o futebol é mais físico do que técnico Antigamente uma frase muito utilizada E o Didi utilizava isso toda hora Que a bola não tem pulmão Então faz a bola correr Ela tá A técnica do jogador Hoje Se o cara não correr Pra pagar O futebol O jogador dominava uma bola Ele tinha tempo Pra ligar pra mãe Pra saber se você entrou Isso também acontece hoje Não é assim Imagina O futebol É veloz na Europa Aqui no Brasil Não dá pra você dizer isso Um pouco menos Peraí O fato de ser um pouco menos Não quer dizer que você já veloz Aqui O cara não tem tempo Aqui no Brasil Aqui no Brasil Não dá pra você comparar A velocidade Dos jogos Principalmente na Europa Da Champions League E do campeonato inglês Com o futebol jogado aqui no Brasil Aqui no Brasil Você encontra esse espaço Dá pra você tomar sol Compara então A Copa de 70 Se o jogo for de tarde mesmo Você pode botar um guarda-sol Mas ter Peraí O protetor solar E depois você recebe a bola E faz o gol Claro que não procede E o futebol na Europa Que o futebol na Europa É mais veloz do que aqui É fato que sim É muito mais dinâmico Só que aqui Senhor Mano Faz um comparativo De qualquer partida Do campeonato brasileiro Com a partida da final Ela vai fazer o gol de 70 Seco Antes do WhatsAppado E o Zevedo Quem classifica hoje Corinthians ou Vitória? Corinthians Com uma goleada de 1 a 0 Quem classifica hoje Pascoal? Corinthians Quem classifica hoje Meu menino? Corinthians E vence bem Quem classifica hoje Homens? Já falou Forte Clube Vitória Quem classifica hoje Tormano? Corinthians É isso aí Você Antes Eu acho que o Corinthians Classifica O Matheus Vieira Ele tá bravo aqui Matheus Vital? Não Eu não entendi A crítica dele Mas eu vou ler Porque ele faz uma crítica Pra caramba Mas no final Ele me elogia Pra caramba Então conta Eu vou ler Hoje vejo que vocês Do Fox Sports Radio São só papo Programa feito por nós Que piada Viu? Lamentável Mas um abraço Pra você Benji Que é um bom apresentador Mas não entendi Por que ele tá bravo Porque não chama Porque não chama Você não lê os Twitter Você não bota os WhatsApp O Gilberto Soares Manda aqui Lê Aí me xinga E xinga Fala palavrão Não vou ler Se ele tá nessa linha Ele tá certo Não vou ler Depende do que ele te ofendeu Ele tem razão Olha É uma menina Lei em Swang Ela fala que Às vezes calado O Flavinho é um poeta É Nossa Que frase nova Já que você pediu pra ler O Leonardo Quero parabenizar O Sormani Pelo comentário Infeliz De que o Flamengo Não ganha nada Vencer um título Não quer dizer Que o time é merecedor Prova disso Está o título 87 Quem é o campeão Coisas do futebol Agora o Flamengo Conseguiu várias conquistas Aline Castro Aline Castro A torcida do Vasco Está com tanta raiva Que estão combinando Não 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 vou ler Não Aline tá errado isso aí O Max Parabéns Só queria dizer Que Rodrigo Caio Perde na bola Pro Jeromel E também Para o Dedé Ou não concordo Acho que o Dedé É mais zagueiro Sim O Bruninho Do PH Não entendi também É Você precisa de tradutor? Alguns sim Vamos pro WhatsApp Aí o Pascoal O Pascoal está chato hoje Eu não Está muito chato Eu não Não só hoje Pra te falar Eu não queria nem falar isso no ar Você queria mandar Pedra pra outro Mas você segurou Bota Vem em mim Não, não, não Não tem problema Não, não Eu tinha falado agora Você para Eu não tô falando Eu adoro você Você está chato Pacas hoje Você está Vamos pro WhatsApp Muito chato Muito chato